Olá, tudo bem com você? Comigo também, afinal, tô aqui recebendo uma energia tão gostosa do sol. O quê? Você não entendeu? Ah, espera aí que eu te conto tudo. Mas antes, não esquece de apertar no joinha para o nosso vídeo ser entregue para mais pessoas. Confere se está inscrito no canal e se não estiver, é só clicar no botão vermelho e se inscrever. E lembra de compartilhar esse vídeo com os seus amigos, assim estaremos espalhando boas energias por aí. Para começar, você sabia que temos à nossa volta muitas maneiras de receber e doar energias? Mas afinal, o que é energia? Energia é uma espécie de poder, como os poderes que os super-heróis têm. Você lembra? O super-homem, por exemplo, tem o poder da força, o poder de voar. E o sol? O sol tem o poder que vem do calor da luz que ele produz, que mesmo ele estando tão longe de nós, chega até aqui com muita força. Por isso, a gente precisa até se proteger passando o protetor solar, não é mesmo? Quando eu tomo sol, sinto esse poder que vem dele, essa energia do calor que esquenta meu corpo. E eu gosto muito, principalmente se está aquele dia mais friozinho. Assim como o sol, tudo que Deus criou tem também um pouco de poder. Você já parou para pensar nisso? Eu vou te dar alguns exemplos. Cada semente que as plantas produzem tem dentro dela o poder de brotar e se transformar numa planta bem grande, que recebe o poder da luz e do calor do sol para crescer forte e nos dar alimentos. Esses alimentos têm o poder de nos dar força para que nosso corpo seja saudável e forte também. Mas, para que a gente vai precisar ser forte? Ora, para conseguir fazer tudo o que Deus espera de nós. E você sabe o que Deus espera de nós? Que nós todos nos amemos como irmãos, porque todos somos filhos dele. Somos irmãos de coração e Deus quer que nos ajudemos uns aos outros para sermos felizes. Foi para isso que Deus nos deu um poder também. Você sabia? Isso mesmo. Nós também temos nosso poder, que não é como os poderes dos super-heróis, não. Esses são uma fantasia. O poder que Deus nos deu é muito melhor, porque é de verdade e pode fazer muitas coisas boas. Calma que eu vou te explicar. O poder que Deus nos deu é o poder do amor. Esse sentimento que todos nós temos em nosso coração, que podemos espalhar à nossa volta, deixando todos muito felizes. Mas como a gente faz isso? Como a gente pode usar esse poder? De várias maneiras diferentes. Toda vez que a gente dá um abraço gostoso em alguém que está triste, ou que não vemos há muito tempo, e essa pessoa sente o amor que sentimos por ela nesse abraço. Estamos usando o nosso poder, porque essa pessoa fica feliz com a nossa atitude, e ela recebeu a energia boa do nosso amor naquele abraço. Toda vez que fazemos um carinho numa pessoa ou num bichinho, estamos usando o poder do amor naquele gesto. Passando a energia boa desse amor para essa pessoa ou para esse bichinho. Se sentirem cada vez mais amados e felizes. Toda vez que fazemos uma prece por uma pessoa que está doente, estamos usando esse poder do amor pelo nosso pensamento, pedindo ajuda para que essa pessoa melhore. Quando usamos esse poder do amor, estamos, na verdade, colocando em prática o mais importante ensinamento de Jesus. Quando ele nos pediu para amar aos próximos como a nós mesmos. Quer dizer, para fazermos uns aos outros tudo aquilo que gostaríamos que fizessem pela gente. Todo mundo adora se sentir feliz, cuidado, respeitado, não é mesmo? Então, todo mundo deve fazer sempre o melhor que puder pelas outras pessoas. Vamos sorrir mais, vamos abraçar mais, vamos olhar mais um para o outro nos olhos. Muitas vezes, ele está só esperando que a gente fale um oi, um bom dia. Porque assim, a outra pessoa recebe boas energias que vêm do amor que sentimos em nosso coração. Se Deus criou o sol para nos dar calor e a luz, que são tão importantes para vivermos bem aqui na Terra, vamos ser o sol todos os dias na vida de quem estiver ao nosso redor. Vamos espanear o amor à nossa volta, fazendo brilhar a luz que cada um de nós tem no nosso coração. Ionia, ninguém vai precisar usar protetor solar para se proteger dessa luz. Ah, e quanto mais espanearmos o amor, mais poder a gente vai ter para ajudar quem precisa, alegrar quem estiver triste, fazer o bem. Mas o melhor de tudo é que, na verdade, quanto mais a gente usa esse poder, mais feliz a gente se sente. Nosso coração está sempre leve, nosso dia está sempre mais alegre, tudo está certo e é muito bom. Então, se você ainda não usou esse poder, que tal começar a usar agora? Esse poder que Deus te deu e fazer a diferença aí, aonde você vive? Eu tenho certeza que você vai se sentir muito, muito bem. Eu sou a Thais e o nosso programa Espiritinhos da Comunhão Espírita de Brasília volta na próxima sexta-feira, às 5 da tarde. Mais poderoso do que nunca, espalhando sempre coisas boas pelo mundo. Esperamos você aqui. Um abraço fraterno, até a próxima e tchau! Legenda Adriana Zanotto